Oi meus amores, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo do nosso canal Gente, nós estamos aqui invadindo o canal da Fran Com uma boa causa Que é nos preparativos do almoço do batizado da nossa boneca Maria Lara E vamos gravar tudo, tudinho pra vocês Pra não perderem nada Deixem seu like Então aproveitem pra deixar o like Quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal E deixem os comentários que vocês acharam da festinha da Lara Do batizado dela Vamos colocar a mão na massa e a Vanessa vai mostrando tudo pra vocês Que a Vanessa é dessas, né? Vou aqui mostrar pra vocês o que já está feito O que já está fazendo Pô, acompanha o vídeo aí Gente, agora eu vou refogar A galinha caipira, deliciosa Que hoje a... Tem muitas cozinheiras profissionais aqui, né? Mas tem certeza Aqui eu vou refogando a galinha caipira Minha irmã já está ali nos preparativos da feijoada Mostra aí, Lúcia Mostra aí, Lúcia Foi que você já colocou aí, Lúcia Aqui já tem o feijão Tem o pezinho de porco Tem o rabinho de porco Tem as... Os ingredientes do feijão, né? Aí eles vão botar pra engrossar Pra cozinhar Pra terminar de dar o ponto, né? Temperinho, cortado Carinha piscosa Tudo Vai ficar delícia É Mostra ali a... Aqui a água do macarrão, viu, gente? Pra quem não sabe Tá macarrão nada, viu? Isso Mostra lá a teca Gente, olha aqui a teca Preparando na salada Preparativo na salada Tudo feito com muito amor Carinho, dedicação, né? Vamos acompanhar até o final desse vídeo Vai ficar um pouco longo Mas tá valendo Vai ser divertido Vai valer a pena Vai ser divertido A luta, gente Com as mãos aqui bem ágil Bom, gente, já tá aqui, ó Já descascaram a cenoura A Andresa tá aqui limpando o repolho Aqui tá a carne Já tem carne ali no jato, tia? Já tá assando, tá assando Já tem carne no fogo Verde, frango Certo Tá aqui os temperos Vou olhar, mostrar a mandinha Mostra tudo Vou ali mostrar tudo Vai Aqui tá a mandinha limpando aqui as cadeirinhas, né? Aqui tá a decoradora da família Vocês vão ver como ela se garante, viu? Só não sei se tá aberta pra contar Olha aí Tá tudo aqui Até a Tia Cecília hoje tá ajudando Enxugando as cadeiras E aqui tem uma princesa muito linda Assistindo um pouquinho enquanto a titia trabalha Não é, meu amor? É Desce o like no vídeo da maninha Diz Diz De outro ângulo tá assim A cozinha, né, pessoal? Todas trabalhando Coisa linda Aqui, ó Tia Lúcia aqui já tá Abrindo aqui o macarrão pra botar Macarrão aqui na água Tia Diana, sua panela tá torta Vou colocar a aço Ah, carnezinha O frango aqui que a tia tá refogando Chegou mais um aqui Deixa o seu like de aço Chegou aqui pra ajudar Arrajar aqui, lavar mão Botar aqui uma toca E aqui fora tá ficando assim Agora a hora de fuxicar Essa família é muito linda E também é muito animada E a Lúcia que se sentia Eu naquele... Eu já de manchei Por quando a gente A Tereza joga tudo A mesma coisa em todo o grupo No grupo É o que vai fazer o patedor E aí eu tinha manchei Porque eu não sei o que nem vai falar Porque eu não sei o que vai falar Porque eu não sei o que vai falar Todo mundo Aí a minha é mesmo, a minha é melhor E ela já foi saindo Aí eu fui de longe E a hora do dia sério Eu tava no gol, eu tava no gol Gente, a decoração Aqui ficou assim Gente, deixa eu explicar, tá aberta assim Porque os tecinho foi Levar pra igreja Pra batida Pra rezar Não menina, como é o nome? Pra benzer Levou pra igreja pra benzer Por isso que tá assim, mas quando chegar a gente vai ajeitar ligeirinho Olha gente Isso, ainda vamos botar os álcool em gel Mas olha gente Tá lindo Sai do mesmo Perfeição que fala Rampa a cozinha menino Lugar de vocês não é aqui não Aqui a Débora tá fazendo Refalgando o coço do macarrão Bom gente, a Bruna chegou aqui, né Só pra comer A gata Gente, aí eu não tô aparecendo na gravação Porque eu sou a câmera menina, tá? Gente, olha A Amandinha tá aqui Mas a Bebê Pra Bebê não ficar sol Né, Amanda? E aí Ih, que maior dedo E aí Vamos já Se ajeitar pra elas banharem Né, Amanda? Gente, meu look tá lindo Vocês vão ver o look dela E da Bebê também Vamos banhar a Isabelle E vamos A Amanda vai banhar E vamos gravar aqui pra vocês verem Elas prontas, tá bom? Bom gente Eu vou tirar aqui a dúvida De muitos vocês estão perguntando Se eu, Vanessa Não falo mais com a Fran Gente, falo sim Ela é minha madrinha Jamais eu deixar de falar com ela Meu amorzinho E eu não tô mais frequente Aparecendo nos vídeos Porque a gente Eu tenho minha casa Eu tava aqui ajudando No período mais É... Apergado pra ela Que era quando a Bebê Era mais recém-nascida Desculpa a suada É quando a Bebê Era mais recém-nascida Eu tava aqui Prestando uma ajudinha Pra ela, tá bom? Mas aí agora Eu tenho minha casa Tenho que cuidar da minha casa Tem o marido dela Tem o meu marido Não pode deixar o marido dela só A pessoa já vai nessa... Né? Mas assim que possível Mas assim que possível Estarei aqui sim Então quando eu puder Vim tá ajudando Eu estarei aqui sim, tá bom? Porque a pessoa vai nessa Passar esse monte de dia Longe do marido dela Não é não? Já foi cinco meses Aqui direto, tá bom? Pois é Pois é só isso, gente Espero que vocês entendam Não fica falando Dizendo Ah, Vanessa Tá brava com a Fran Não, não Jamais Tá bom? É só porque, né? Ela tem a casinha dela Tem que cuidar da casinha dela também Né, mamã? E eu tô com muita saudade dela Pois tá bom, gente Vamos voltar aqui pro tema Principal E no dia daquela trollagem lá Mamãe ainda vai Pagar nós Vai Gente, aqui já estamos Com a galinha caipira Só o filé Pense com a galinha caipira Aqui tá só o molho Como é que se diz? Só tem potela Aqui no ponto O filé Aí, olha Terminemos aqui A galinha caipira Né? Agora Agora vamos Bique pra feijoada Aqui é o molho da Do macarrão Macarronada Ah, da macarronada Viu? Da macarronada Eita, gente Se vocês sentirem o cheirinho Ele tá mais delicioso Tá só engrossando o caldo Pra gente poder apagar o fogo Essa aqui Eu vou dizer Que essa aqui Que deve tá mesmo Ó Delícia Só o brinco Só o milho E o cheiro, gente O cheiro O cheiro Inesquecido Aí, ó Tá aqui a ensalada A salada Viu? A ensalada Eu vou usar só um creme de leite Pronto, né, tia? Botando esse creme de leite aqui Creme de leite Na saladinha Aí vai botar o que? Diz logo aí Vai botar aqui, gente Isso aqui Vai botar Maionese Deixa a moça vir Que a moça aqui vai Fala, fala Vou botar aqui a macarronada Que deve estar uma delícia Vem aqui, gente Eita, tá linda Imagina o gosto Aí ela ainda vai no forno Viu, gente? Com queijo, né? Com queijo Já vai pro forno Vocês podem até imaginar O gosto que tá A delícia que ela tá O cheirinho que tá aqui Tá matando qualquer um de forno O cheiro aqui 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 Pegar aí com mais de orgulho agora E aí, gente Chegou o chato da família, né? O cheiro de chato Uma mulherzinha com farofa Certo Farofinha As louças são tudo lavadas A louça lavada A pia A pia Cheque A feijoada A feijoada A cheque Tá até vender essa urs Pernil aqui E agora eu vou Para a pia Salada já tá pronta, né? Saladinha tá pronta Tá linda Pia check Panela check Chegaram, chegaram Olha Você roubeu um vídeo Daí também Líta Toda de maquina Chegaram Graças a Deus É uma princesa Todo mundo sorriu Daí Pela pia Que pedido Vixi Pera o bolo Pera o bolo aí Segura aí, madrinha Ela vai entrar na foto Cadê a Fabiana? Não vai entrar Sai do meio Ai meu Deus As meninas não estão nem arrumadas Bom pessoal Continuação ao vídeo Lara já tá batizada Vou mostrar agora O almoço pra vocês Tá aqui a minha família E a família do meu esposo Não pode sim Todo mundo Porque é muita gente, né? Mas convidei ali Alguns Os que não tem Eles estão trabalhando Enfim Vamos servir o almoço Vou tá mostrando pra vocês Eu espero que gostem Se inscreva no nosso canal E tenha que fazer parte Da nossa família Trama de princesa O vídeo Decorando o bolo Do bolo Da Lara De chantininho Vou tá mostrando pra vocês Amanhã, tá bom? Então bora lá Bom gente Aqui nós não estamos Colocando o bolo Aqui as lembrecinhas Né? Assim a decoração Aqui é os pessoal Que já chegaram Gente, mas é só da família Tá? Já colocamos aqui o almoço E aí nós vamos estar Se servindo agora Porém Correa There's not much to do When all I can Is thinking about you Not doing well Don't know where you are Se inscreva no canal 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 E eu tô aqui Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí